Se eu parar para pensar e tentar lembrar do local de maior conexão emocional na minha adolescência, acho que é quase onipresente para mim na fase de adolescência a Avenida Paulista. E como a adolescência é uma transição da infância para a idade adulta, a Paulista também para mim foi a transição do paraíso com o resto da cidade e talvez o resto do mundo. A Paulista, quando eu era adolescente, na década de 80, eu me lembro de estar inclusive reformada com postes novos, com iluminação nova, com uma urbanização totalmente nova e totalmente moderna. A gente ia passear na Avenida Paulista à noite, de carro, com os pais, para ver aquilo que representava a modernidade em São Paulo. A Paulista, desde sempre, foi um centro, foi uma artéria central da cidade. Mas na década de 80, quando eu era, final da década de 70, começo da década de 80, quando eu estava entrando na adolescência, a Paulista teve um dos seus ressurgimentos através de um projeto urbanístico super, que até hoje tem sinais desse projeto. E eu acho que a Paulista, para mim, na época, representava o lado cosmopolita, o lado moderno de São Paulo, uma conexão de São Paulo com o resto do mundo. Mostrava como São Paulo podia ser forte, a cidade onde a gente nasceu era forte, era pujante e podia ser interessante, aqueles prédios enormes, aquela coisa toda. E como eu morava, como eu nasci no Paraíso, morava no Paraíso, a Paulista era a artéria normal para ir para qualquer lugar. Ou de ônibus, ou de metrô, ou a pé, muitas vezes, eu ia para a Paulista e de lá eu me virava. Ia encontrar os amigos, a turma da escola, de lá ia jogar bola, de lá ia... Todos os cinemas que a gente frequentava eram na Avenida Paulista ou na região. O primeiro McDonald's que eu vi na minha vida foi na Avenida Paulista e assim por diante. E eu acho que a Paulista continua no inconsciente de todo paulistano como um lugar de carinho, de orgulho, às vezes de desencantamento. Mas eu acho que ela representa demais essa loucura que é a cidade e essa loucura que é ser meio paulistano. A mistura, o trânsito, o barulho, coisas incríveis, coisas criativas, coisas ruins. É muito São Paulo, né? É muito São Paulo e tem esse nome que resolve toda a questão. E eu acho que a Paulista é incrível também porque ela tem essa capacidade que poucas cidades, poucas ruas, avenidas, ou poucos bairros, regiões têm, de se reinventar, de agonizar e não morrer e de voltar para a moda e de sair para a moda e de criar uma moda nova e de trazer tendência nova. Agora nós estamos vivendo um momento de ressurgimento da vinda paulista, que é o máximo, se transformando numa rua de lazer. A paulista tem também essa característica, que também é muito paulistana, de derrapar e retomar o seu curso e oferecer o que ela tem de melhor para a cidade.